Vamos, gente, quer dar uma camisa do Corinthians, gente, faz tempo que a gente não dá, precisamos de 10 mil likes, vamos lá. Faz tempo que a gente não dá? Eu não, eu dei ontem. Nossa Senhora de muito longe, um chute, um golaço do Fortaleza! Xiii! Oi! Se ferrou! Houve um equívico! É aí, galera do Clássico Rei! Hoje tem narração 999 graus da vitória do Lyon pra cima do Boborintias. O Ademir está iludidaço, o Lyon deveria representar a seleção brasileira. Simbora para os espetaculares momentos. Já no primeiro lance, o DVD recebe a bola na entrada área e chuta com efeito R1 quadrado e a bola vai pra fora. No lance seguinte, o Lyon faz um tic-tacca e o Robson Fenômeno chutou em cima do goleiro. O Fortaleza pressionando no primeiro tempo. Tem algo de errado KKK. No lance seguinte, o nosso menino de 5 milhões tocou para Matheus Pirlo Vargas, que chutou mais fraco do que Caldo de Bila. Esse chute não quebra um ovo. O nosso zagueiro de seleção, Tinga, deu um passe açucarado para Robson Fenômeno, que soltou uma limonada e fez um golaço pro Lyon. Alô Puscas, cuida que esse gol está entre os 5 melhores do mundo, sem clubismo. A nação tricolor está à loucura, que saudades de comemorar dentro do estádio. O time do Boborintias quis empatar a partida. Um jogador que eu não sei o nome tocou pra um outro jogador que também não sei o nome e ele chutou no gol, mas o Felipe Gelo Alves faz uma defesaça. Estamos bem servidos de goleiros, uhul. Em uma jogada individual, nosso menino DVD deu um chute de alta periculosidade, mas foi somente pra fora. Para nossa tristeza. Já no segundo tempo, tivemos uma nova oportunidade, porém passou perto novamente. Saudades do time do segundo tempo. Agora somos o time do primeiro tempo KKK. Só teve mais um lance de piores momento para o time do Boborintias, que foi uma cabeçada mais torta do que o meu pé. Então foi isso galera do clássico rei. Deixa o seu like e se inscreve nessa bagaça pra ajudar esse canal que está crescendo igual a velocidade de uma tartaruga. Nos ajude e não estou mendigando. Valeu e falou.